Olá, amigo do YouTube, parceiro do canal. Olha como que fica uma latinha depois de um diazinho de treino. Ele com o recurvo dele, o Alexandre, medido no range file, 25 metros que deu, tá aí o aparelho, e o Eric com o dele, deixa eu ver o Max, o Eric, fica virando. Aqui é arco, muito bom o arco, ela acerta muito com o arco, perdeu até a graça porque o cara tá acertando muito, e eu com o meu Mancun. Tá aí o Mancunzinho barato aí, mas o que vai fazer, tiro bom, é arco, é o arqueiro. E aí a latinha, tá fazendo, normalmente tinha só Bavária, tem comercial, mas tá aqui. É isso aí, nós vamos continuar aqui, dar mais uma série de tiro aqui. Tá lá o alvo lá embaixo, é 25 metros, terreno bom. Já já vai ser limpo o terreno, tem pra lá também, tem até 150 metros aí pra acertar o alvo. E aqui, passa a avenida, avenidona aí, fábrica desse lado. E nós atira aqui, de vez em quando nós trazemos mais amigos aí, mas hoje tá só nós três aqui. Ok? Jóia? Vai lá. Quando o Rossano apanha lá naquela terra lá embaixo, lá. Aquela terra vermelha lá. Dá pra pular no terceiro pino, o senhor tá com cinco pinos. Cinco pinos dá pra buscar até os seus 90, 100 metros. Veja aí. Como claria lá, hein? Enquanto tá filmando, vamos ver se ele vai acertar lá. Vai lá. Vou enviar lá embaixo. 48 libras. Muito bom. Tá 48, né? 48 libras não é fácil puxar não. Se tem pessoas postando vídeo aí falando arco de 80 libras, meu amigo. Veja o que tá falando, rapaz. 80 libras. O que você acha, Eric? 80 libras eu quero puxar na mão? Mas puxa aqui, ó. 50 e poucas libras no composto. Não é pra qualquer um que puxa, não. Isso pra uma tira faz tempo. O dele é 48 libras, ó. Olha o coragem que ele fez. Não é fácil. Agora 80 libras eu não sei não, viu? Queria ver o cara atirar. Tô faltando aqui. Ele perdeu aqui o Nokia. Voou o Nokia, viu? Muito bonita essas flechas dele aqui, ó. Penas naturais. Penas naturais. Fibra de carbono imitando madeira. Da marca IS. De marca aqui, sim. Uma das melhores flechas pra arco recurva aqui, gente, ó. Muito boa. Muito bem penado, olha. Olha o ângulo aí de... A pena vai com o voo girando, bicho. Muito bom o tiro também. O cara acerta muito com esse arco aí. Quanto você pagou nesse arco aí, Alexandre? Esse foi um arco de 160 dólares. Foi tratado num leilão do eBay. É difícil achar um arco em condições boas. Bem... Não tem nenhuma trinca. É verdade. Uma marca. Sem nenhum arranho ouro assim. Muito conservado. Estabilizador, kiver, duas peças. Silenciador de corda. Uma borrachinha no meio. Isso é importante. Isso é importante no arco. Isso daí torna um arco bastante silencioso. Sim, sim, sim. Um marcador de corda. Um padzinho aqui pra evitar danificar as lâminas. Exato. Muito silencioso. Dá um tiro pra ver. Um arco silencioso pra caramba. Você vê arco de marca aí, os caras pagando caro. Arco barulhento pra caramba. E esses arcos de madeira e fibra, muito silencioso, cara. Veja isso. O arco é silencioso. Vou dar um tiro com o meu reculvo aqui também, que eu fabriquei também. Segura aqui, Lachim. Vou pegar meu reculvo ali. Fazer um disparo. Tá aí, fabricação artesanal, ou só as lâminas? Vou achar de por todas, do Sema. Vamos ver. Vou colocar meu orco aqui pra ver. Tá bonito. Tá bonito na foto. Isso daqui é um arco artesanal, que o próprio Vanderlei, que está aqui feito. E caprichou. Invernizado, lixado. Jatobar madeira boa. Jatobar. Encaixa, tira a lâmina na hora que você quiser. Só encaixado, não precisa estar parafumando. Esse é um encaixe chamado ILF. É um encaixe de engate rápido. Onde no qual você solta a corda e apenas puxa a lâmina. Esse é o chamado ILF. Sem ferramenta. Ele prepara. Ancora corretamente. E atira no alvo. Sertei no meio. Se eu for tentar de novo, eu não vou acertar. Acertei aquela no meio. Olha mais um. Tira 25 metros com arco recurvo. 25 metros com recurvo. Não é fácil, né Alexandre? Não é fácil. Se prepara. Ancora. Um arco bastante rápido. Eu acredito que seja mais rápido do que os arcos novos aí. Excelencioso, né? Excelencioso. Deixa o barulho do arco. O arco não tem quase barulho nenhum. Marco de caça, né? O pessoal interessa muito é o arco e não barulha. Veja isso. É um coroa muito silencioso. Um arco bastante silencioso. Muito bom. Tchau. Obrigado.